Olha esse piccolo senhoras e senhores, ele tem a capa, ele tem o turbante, eu vou tirar a capa e o turbante, vou energizar, olha só, e agora eu vou fazer o macaco sapo, segura, saiba bem, toma, e o seu especial move se for feito no final, tem animação de Legendary Finish com o Kakaroto segurando seu oponente, olha que animação nostálgica, é a mesma cena do começo da saga Dragon Ball Z, quando eles vencem o Raditz, eu não tenho esse piccolo na minha conta, chegou hoje um banner Super Trap com o piccolo, a chance de consegui-lo é de 0.250%, como os demais personagens Legend limitado, tem no banner 10 personagens Sparkings com um total de 10% de chance, 1.083% individual, bastante personagens repetidos, não aconselho vocês a fazerem summon nesse banner, mas eu vou mergulhar de cabeça nessa trap da Bandai, eu quero tentar pegar esse piccolo, vamos fazer então o passo 1, no passo 4 do banner, nós vamos gastar 100 cristais e é um Sparking garantido, tem no Step 2 personagem Extreme ou Sparking, aqui na primeira summon a gente começou com muito, muito azar, não tem problema, eu espero que o azar não nos persiga por toda a summon, Android 18, o Rankid, hoje chegou também aí Zenkai pro Demon King Piccolo, ele é um personagem Regeneration, o meu Super Perfect Cell tem bastante estrelas, tanto o Demon King Piccolo quanto o Piccolo Legend limitado, não são personagens essenciais pra tag, se você tiver o Cell mais ou menos assim, eu realmente vou tentar pegar o Piccolo porque eu curto ele, e o Demon King Piccolo não acho que seja melhor do que o Super Perfect Cell, se você tem essa formação Regeneration que vocês estão vendo, é um excelente equipe, vamos fazer o passo 2, é personagens extremes ou Sparking? Antigamente quando a Bandai colocava esses banners traps, eu passava direto, nem olhava pra eles, mas nos últimos tempos ela coloca e eu tá, mergulho direto neles, no banner do Vedito eu gastei 2 mil cristais e só peguei o Paikohan, não consegui o Vedito Amarelo que eu queria, bom aqui, acho que a gente só vai pegar personagens ok, Bua Extreme, Android número 20, olha o azar perseguindo a gente senhoras e senhores, beleza, são 5 personagens né, a quantidade de cristais gasto nos steps é menor, mas vem menos personagens também, no passo 3 é mil cristais e são aí 10 personagens, nossa só ficamos em Namekusei cara, que azar hein, nossa, essa animação não garante Sparking nenhum cara, só se for por Fake Out, e agora hein, será que vem um Fake Out? Yantia, Yantia, Mestre Kami, Mestre Kami, nossa, vai ser uma Summon de Heroes cara, eu não acredito, nossa, o passo 3 foi péssimo, só veio Raditz de Extreme, olha só, Summon de Zimedal, beleza, vamos lá, essa Summon é de Sparking garantido cara, quem será que vem? Será que vem um novo? Será que vem um repetido? Esferas do Dragão passaram ali, vamos Goku, traz um personagem Sparking legal para a gente Goku, vamos ver, tá, por vermelho, não se transformou, e Kakaroto, vai deixar gente, ó, Goku Super Saiyan 3, já melhorou a animação Senhoras e senhores, melhorou a animação, Esferas do Dragão com Super Saiyan 3, quem é você Sparking? E? Goku, beleza cara, depois do Piccolo, ele é o melhor do banner para a gente pegar, depois do Piccolo ele é o melhor, Ter ele com 6 estrelas, olha só que legal, ele oferece Striker, Ataque, Strike, Défense para Tag Saiyajin, eu consegui pegar ele só uma vez também, eu acho que eu tenho, vou deixar ele aqui com 4 estrelas, Tá aí garoto, pegamos o Kakaroto, deixa assim por enquanto, não desisti não hein, vamos fazer o passo 1 de novo, tá, 3 naves, beleza, pelo menos nós conseguimos pegar o segundo melhor do banner, que é o Goku, qualquer coisa eu vou deixar ele com 6 estrelas gastando Z Power, o grande transformou, Vamos lá garoto, traz um fake out para a gente cara, reage aí, não deu né, não deu, como cair em uma trap da Bandai, eu acho que o nome do vídeo poderia ser esse também né, Por que você faz isso Bandai? Cria um personagem muito legal, deixa super difícil da gente conseguir pegar, não é um Vedito Blue não, mas esse Piccolo é legal, É o passo de Extremes, olha isso cara, que azar, eu só peguei Sparking no passo 4, porque é obrigado a vir um Sparking, porque senão não teria, pego, Agora você vai vencer né, Goku, empatou de novo, empatou de novo, então é isso né, comigo o Sparking só vem no passo de Sparking garantido, E os Extremes que vieram aqui, acho que nem foram tão legais, beleza, agora eu não posso mais fazer o passo 4, Eu vou ver, tem eventos novos tá, de batalha, do Raditz, dá para conseguir cristais nele, se eu decidi fazer essa 1 no banner aqui mais uma vez, vai ser em off aqui ó, Esse evento aqui, tá, eu ainda não joguei ele, mas você consegue ao todo ó, mil cristais, esses eventos aqui são bem legais, gosto bastante, Quem tiver o Demon King Piccolo com 7 estrelas, tá aqui o banner, Zenkai dele, tá, ele no máximo, esses são os status, As defesas estão muito boas, principalmente de strike, tem bom critico, bom life, ele carrega 2 cartas de strike, uma é de envenenar, A meia ability, ao ativar você aumenta o dano de strike em 40% durante 30 segundos, você tira até 2 esferas do dragão do seu oponente, E pega elas para você, a Zenkai ability oferece strike em ataque para a tag Regeneration, a Zenkai ability oferece bônus para os personagens amarelos e Regeneration, Primeira habilidade eu acho fraca, pro meta, tá, ele entra na batalha, ele causa downgrade no inimigo, mais 20% de dano, E aumenta o tempo de substituição deles em mais 2, tem muitos personagens hoje que são imunes a downgrade, não é uma boa habilidade única, Ao entrar na batalha ele também restaura o life gradativamente, aumenta em uma velocidade que compra as cartas, e aumenta em 50% a velocidade de recuperar o ki, Essa habilidade ela é mais ou menos, a terceira, se você liberar aí até a terceira grade de Zenkai dele, essa é legal, Assim que começa a batalha ele ganha 30% de dano, esse efeito não pode ser cancelado, e ele ganha a habilidade de restaurar o life quando chegar a 0, E esse efeito não pode ser cancelado, tem muitos ataques que cancelam essa habilidade, e a dele não pode ser cancelada, tá, Se ele usar uma arte que possua poison, igual a carta de strike, ele ganha mais 40% de dano no strike durante 5 segundos, E a última habilidade dele, se você liberar até a sexta grade, quando ele entra na batalha ele restaura 40 do ki, e ganha mais 40% de dano durante 20 segundos, Essas duas habilidades aqui, são até legais, mesmo assim se você tiver o Cell, tá, o Super Perfect Cell, ele acaba sendo melhor do que o Pico, Entre o Demon King Piccolo e o Piccolo Legends Limitado, é claro que eu prefiro o Piccolo Legends Limitado, é muito mais legal e divertido, Tentei pegá-lo pela segunda vez, quando veio no primeiro banner, gastei bastante cristais, não tive sorte, Tentei de novo, não tive sorte, se você for tentar pegá-lo, boa sorte pra você, ver o que você consiga aí nos primeiros passos, E não fique dependendo do Sparking garantido, igual foi o meu caso, pra pegar o Goku, até valeu a pena, porque o Goku é o segundo melhor do banner, Teria sido péssimo se eu tivesse pego um Kid Buu, por exemplo, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, Muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos, e salve! Vou usar a especial skill pra comprar o Macan Cossapo, especial move, não, isso, tem ultimate pra fazer, E surradites, boa garoto, é, o nosso LF vai ser na esposa do Kakaroto, hein, nada disso, ei, não, tá, vou tentar estender aqui o combo um pouquinho, Que aí a gente já faz o LF, vou usar aqui a main, vamos lá, o Piccolo tá por si só, ele tem o time das guerreiras completo, 700 mil de life, e nenhum bônus de, de cor, resistiu, nossa, vou de novo, Ah, esquivou, Deu frente, olha, eu comprei outro especial move, Vamos tentar de novo, Agora você não escapa, mocinha, O Goku segurou ela com força, Tome! Adeus, Chichi! Foi mal! Ela nem merecia isso, né? Tá aí, vencemos!